Putz! Aquilo é epófio! É? Mano, antes temos que ir embora! Antes temos que ir embora! Eita, vem caralho! AAAAAAAH! Fuguei-se! E a porra! Mas é porque nem o YouTube! Eu, eu, não, não! O YouTube não está! Mano, nem o fotógrafo Estou a conseguir lidar com esta câmera bem mais estranha! Oi! Voltei aqui para comandar os vlogs do Pedro! Estiveram só as minhas! Oi! Estavas a saudar o meu próprio Riz! Estamos aqui no... Mostra mais um Riz! Claro, o Tóquio! Estás no sushi mais uma vez! Iamos apanhar duas caixas de leve! Estes! Não Riz! Não Riz! Olha o bicho! Aquesta câmera é como eu! Só mostra a realidade! Não é escuro! Não faz nada! Por que? Traga-me a comida, mano! Traga-me a comida! Mano, vejam lá o que o Pedro trouxe! Mantimentos! Chips! 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 Tipo, marca rascas! Mas é... Trouxe... Um sumo! E umas gomas! Pode ir apanhar, beijo! E chegou agora também a última parte do mantimento! Yes, sir! Ah, pronto! É isso mesmo! Esse é aquilo que o João gostava mais! É! Eu sempre curti bem a atenção! Porque eles metem boi a Filadéltea! E não é como os outros são boi rascas! Eles metem mesmo boi! Como assim? Sim, ah, beijo! Começa a usar chapéu quando saís de casa! Olha eu aqui! Skincare em dia! Produtos! Para tratar! Yeah! Estamos aí! Agora olha tu! Mas já! Vamos a combinar o estilo! E depois ele disse! Ah, vocês vão onde? Eu disse! Acho que a gente vai tipo pitar na praia! E ele disse! Ah, abas a água! Ah, não! Eu disse! Tu queres ir, mano? E eu disse! E agora fizemos o conselho! Vamos! E a Erika quer tipo pitar um gelado tipo... Imaginem! Nós estamos a ir para o Porto! E a Erika quer tipo... Ir a Madrid! Não sei fazer o quê! Nada a ver! Nada a ver! Porque eu quero comer um gelado num sítio específico! Eu não como gelado tipo no sítio à toa! E não gosto de lares de máquina! Então... Pronto! Esse medúva é fixe ou não? Olhem lá para este gajo! Está a alcoolizar o irmão! É o quê? É somduva, mano! Mostra lá o somduva! Não! Não posso dar tipo sponsor neles! Hoje eles podem ir lá e tipo... Como é que é? Tipo pôr um processo em cima de mim para dar buzz à marca que não é minha! Está a ver? Mentira! Vai que a gente me fizer da luz! A gente expor o particular da luz! A sério? Então vou andar aí no escuro! Pôrra Luís! Qualquer vez o mano vai comprar mais, mano! Não precisa estar a limpar isso assim, mano! Tchau! 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 Tchau, tchau! Nós estamos mostimando. A nota caiu no ponto de história Sente-te de experiência própria Continuando, fosse a nota Ela nota gira a catota Depois dela gira a catota Foi para a beijota na porta Amiga, eu tenho que ir fazer os exames médios? É antes ou depois do jogo? É depois Lógico para a boeda dentro Família, família! Há coisa de uns dois meses Me chataram grande a dica Me dizem o meu casal mesmo Dois contra um Mas eu limpei os gás logo, passe-o Os rapazes não convidam-me para nada Mas já não moras em Portimão? Estou em casa Mas estás lá em cima do bazei Faz o quê? Mão bem tímido Um dentro bem fofo Falta-te muitas azadas para que tu me dizeres isso Está a ouvir? Está a montar a nossa casa Está a montar a casa Ok? Nostalgia mundial Mas me beso Estamos aqui, fora Fala! Eu nunca preocupo muito Porque vou com esta blusa ver o jogo Aqui está a cheirar a cara Estás no comitinho Estás lá Posso tomar banho ali Eu não posso tomar banho aqui Porque também é a minha casa Ele sabe o que é É esta Rapaz, depois eu queria fazer uma festa Eu quase tive que criar guest list Toda gente vinha E aí, sabes qual era o código? Vem com muito primo Pois Primeiro assado do meu puto Buna mano Stop the cap Día Maria, confirma aí nos comentários O gajo foi meu nessa assada Que ele está a falar Diz que foi ele, tu e o Diego Confirma aí Eu e o João e o Diego What the fuck me é? Sim, foste tu, o João e o Diego Hã? O João Pedro? Sim Foda-se em que dia mano 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 Eu já fui lá um canec assado Foste com o João E com o Diego Mano, eu, tu e o João Nós os três juntos Mano, não fomos só os três Mas os foda-se lá são os três Que é isso mano Foda-se 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 Não sei mano Está a ser para gravar então Igual não que eu também Não tenho cartão de memória Do teu pai Give it the rice Então o Coen sapo desliga Mas o Lucas Conhece a quem? Hã? Vem aí Pau Pau Não estou a aparecer também Pau 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 Hoje é para-te aqui Pau, pau! Não! Não! Uma missa de carne. Fui o que temperei. Molho de feijãozinho. Feijãozinho em dia. Fui o que fiz. Fui o que fiz. O pão! Fui o que encomendei. Eu vi no velocidade freosa, primeiro a cá na comida. Faz sprayers. Tem que dar sprayers. Tem que dar sprayers. É isso. É a primeira. É isso que vais ter que dar. Nunca sabia. Obrigada senhora. Por nos proporcionar esta hora esta... Ai! Quanto amigo! Toma! Vai! Fui! Atacar! Fui! Sabem um pouco Luís. Primeiro sabe o que mais antes. Eu não disse primeiro, filho. Eu disse. Esqueces a história dos meus parágrafos, mané em barçoário, gripe em vida, louca! Bro, dá lá aí a minha coisa. A bolzinha? Sim. Precisas de 10 centímetros. Pega aí. Dinheiro todo bem. Esqueci-me de dar dinheiro. Carries being Carries. Já começa, caralho! Fui! O tio começou agora! És a lenda! Que a seguir vamos passar no drive do Burger King. Tá à gorjeta agora? Tu encheu o teu carro? Tá à gorjeta? Tá bom. Ok. Ok. Eu não quero a change, mano. A change, mano. Tenta. Tenta. Eu posso contar. Bugio. Tenta. Tenta. Noventa e cinco. O melhor bucket snack ever. É esta. W roof que både,Пр momentum accounts. Gato, Jay Kudimati. Cima e principalmente, É a lo coal. E nowni fo um layer. Tenta. It's a cocum tail. Tenta. Tenta. Pretendo. Na side. Veni... Anda ela bui, e abolition estaba a laười, o상 com fil grobado. Açaí, açaí, eu nunca vi, e em casaco. Vê-la aí. Casaco, normalmente a gente busca chaqueta. Sim. Por causa do spot que ele quer escolher, não é? Não. Vai de certo. Não, está em dia. 0 a 10. Um sólidoito. Está um bocado espumada, não sei porquê. Não devia ter tanta espuma. Vamos lá provar teu. Está bem normal. Está mais forte. E sabe boiadinho. Goste mais doce. Estão mandando-te vir uns snacks ou quê? Muito ao mesmo. Gosto snacks com coquetéis. Estou com cerveja. Tipo, não curti umas batatas brindas com molho ou quê? Só com sabores da gente. Dá algo dos snacks que está aí na lista, caixas que consigo descer com o caipira? Não, não. Olha o gol. Vai estar até ferido. É o único 10. Primeiro macio na minha. Eu já tenho medo. Não gosto. Estou só bebendo... Não consigo. Não consigo. Coisa. Não consigo. Yeah. Cabelinhas de chegar. Ai, ai. É mesmo. Sabe aquela gaja que faz tipo no YouTube dates só com chicken? Uma leira. Amélia. Uma gaja que só te faz dates tipo a comer frango e batatas ou tipo qualquer coisa de frango. Com rapas ou quê? Yeah. Famosos. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não quero ir para o maioco, mano. O DJ está mesmo a cunhar, mano. É, pô. Ganda, garganeiro. Calma, pô. Com aia. Foda. Vais me pagar isso. Tu vais me pagar isso. Ai, matou-me. Tu vais me pagar... Matou, matou. Vais me pagar isso, cara. Tchau, tchau.